E a Prefeitura de São José dos Campos está atendendo famílias do Distrito de São Francisco Xavier que tiveram as casas atingidas pela chuva na noite do último domingo. A chuva alagou cinco imóveis e duas ruas do Distrito. Isso resultou no atendimento à população pela Defesa Civil e a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e de Manutenção da Cidade. Ontem a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão repassou colchões, cobertores, cestas básicas e produtos de higiene para as famílias de São Francisco Xavier. A Prefeitura ofereceu acolhimento nos abrigos municipais, mas as famílias preferiram permanecer em suas casas. A Secretaria de Manutenção da Cidade realizou a limpeza das vias que foram atingidas por lama e fez a retirada de material que as famílias quiseram descartar para levar ao Pévio, ponto de entrega voluntária do Distrito. Já em Campos do Jordão, um cachorro ficou soterrado depois de um deslizamento de terra. Ele foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros na manhã de ontem. A corporação foi acionada por moradores do bairro Britador que ouviram um cachorro chorando em um terreno baldio que sofreu deslizamento. O animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, da cidade de Campos.